Tudo bem, é bom, a gente está com pouco tempo, mas a ideia é que o planejamento e o desenvolvimento urbano vão integrar soluções e tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E como fazer isso? O painel anterior já falou bastante sobre como fazer isso. Vamos falar um pouquinho mais agora do ponto de vista de uma organização que se propõe a trazer elementos sistemáticos para caracterizar a inteligência das cidades e para poder, inclusive, avaliar e pontuar no sentido de certificação, de comprovação. Lembrando que os critérios de avaliação e certificação são critérios também base, é para fazer daí para melhor. Então, eles sustentam o desenvolvimento na medida até que com a evolução das demandas e das tecnologias e do conhecimento, essa evolução permita a evolução dos próprios referenciais de certificação. A ideia de como fazer surgiu na proposta do próprio HQE, Out de Calité Envirom Mental, Alta Qualidade Ambiental, que quer dizer aqua em português, a mesma sigla, o mesmo nome, a mesma ideia. No nosso processo de cooperação com o pessoal do CSTB, CERWAY e os demais parceiros franceses. E o que nós queremos? Na verdade, nós queremos aderir a esse movimento global que busca o convívio harmonioso entre as pessoas num ambiente construído saudável, confortável e de baixo impacto ambiental. Patrick Noção já mostrou esse slide. Nós cooperamos com o CERWAY. É um caminho de mão dupla. De vez em quando nós temos ideia também, propomos para eles. Aí, se eles gostarem, eles podem usar, não é, Patrick? Mas, nós trazemos bastante conhecimento da França e adaptamos para uso no Brasil. O slide do Patrick está mais atual que o meu. Já são 93 milhões de metros quadrados certificados no mundo. No Brasil, são mais de 9 milhões de metros quadrados. O Brasil é o primeiro país, depois da França, em volume de certificações HQE. Você já viu essa mocinha também? Nós importamos da França. Obrigado, Patrick. Mas, a ideia do planejamento urbano na visão dos critérios de avaliação e certificação é, em primeiro lugar, estabelecer um sistema para planejamento, desenvolvimento e gestão do empreendimento com participação das partes interessadas em todas as etapas. Então, o ciclo planeja, o PDCA conhecido, planeja, executa, controla, avalia e melhora em todas as etapas. E a grande diferença do PDCA clássico é que aqui a participação das partes interessadas, que também já foi bastante falado, é essencial em todas as etapas. E aí, esse sistema de gestão prevê em cada etapa-chave do empreendimento de planejamento urbano algumas ações. Por exemplo, no lançamento, discussão com as partes interessadas, avaliação do potencial do projeto, como ele vai se inserir naquele tecido urbano, qual é o porte, quais são os fatores envolvidos e, portanto, quais são as competências que nós precisamos mobilizar. Que vão desenvolver a análise inicial, agora sim aprofundado com todas as disciplinas, para poder desenvolver o projeto. Certa vez, me pediram para comentar um artigo, que eu não me lembro o autor, desculpe, mas dizia que os engenheiros eram a nossa salvação, porque a tecnologia ia trazer soluções que iam permitir que a gente pudesse, no fundo, no fundo, continuar consumindo água, energia, etc., etc., do jeito que nós consumimos hoje. E aí, o meu comentário, sem qualquer conotação em relação ao autor, é que, ao contrário, os engenheiros são capazes, talvez, de adiar o problema. E é bom que há dia mesmo, senão a gente está frito. Mas, quem vai ajudar a trazer solução mesmo, junto com os engenheiros, por favor, juntem, gente, são os arquitetos, os urbanistas, os sociólogos, os antropólogos e todos os economistas, todas as demais áreas do conhecimento necessárias para compor um planejamento urbano sustentável. Em seguida, é estabelecido o programa do empreendimento e desenvolvido o pré-projeto, definidos os objetivos, que eu já vou mostrar em seguida, que esse projeto pretende alcançar em termos de sustentabilidade. Isto é entrada para o processo de projeto e é o projeto executivo. Quer dizer, pensamos bastante antes, sabemos o que fazer, para onde ir, e agora vamos fazer o projeto executivo. Isto tudo é exigência do processo de certificação de planejamento urbano, que se aplica desde um bairro até uma escala urbana maior. A ideia é simples, né? Pensa, planeja, projeta e executa o projeto, mas dá trabalho, principalmente a fase inicial, pensar. Todas essas etapas supõem a participação das partes interessadas o tempo inteiro. E uma etapa final, também exigência do próprio processo de certificação, é que a gente aprenda com o que fez. Para quê? Para fazer o próximo melhor. O que aconteceu aqui? Eu não vou ficar lendo também os slides, mas aquela análise inicial, que é o começo de tudo, supõe uma análise territorial, nas suas diversas dimensões e fatores, uma análise técnica e ambiental e uma análise socioeconômica. Para quê? Para poder conceituar e formular a proposta daquele planejamento de desenvolvimento ou revitalização urbana. E aí vem os temas de avaliação, que eu fiz uma conexão muito inicial com a nossa ideia de partir do sustentável para o inteligente. Então, o que tem esses slides e os próximos dois, que é o que eu vou apresentar? Os grandes temas. O primeiro tema é a integração e coerência do bairro com o território, do bairro, enfim, da área de intervenção. Com todos aqueles sub-temas, contexto territorial, mobilidade, densidade, etc. E ali à direita, nós temos exemplos de indicadores que já são exigências, já são requisitos do processo de certificação, mas que tem toda a conotação de poderem ser realçados, amplificados, facilitados com a introdução de inteligência em todas essas etapas. Então, por exemplo, quando nós falamos em aceitação pelos vizinhos, nós estamos falando de processos de comunicação, direito ao sol, também avaliação de como é que funciona a insolação daquele local em termos não só das construções, mas a própria vegetação da disposição dos espaços e isso tudo pode ser mapeado utilizando tecnologia. Só para dar alguns exemplos. Smart grids, a mesma coisa, deslocamento inter-bairros também. Aí a gente tem um ponto interessante, só queria chamar a atenção. Nós vamos vivendo em aglomerados urbanos cada vez maiores e surge um conflito que é o seguinte, nós vivemos num bairro e nós queremos viver naquele bairro, fazer tudo o que nós precisamos e gostamos de fazer. No entanto, nós precisamos nos deslocar nas metrópoles, para distâncias, cruzando outros bairros, onde tem outras pessoas como nós querendo viver neles e aí a gente cria um conflito entre viver e passar rápido. E o metrô resolve parcialmente, porque o metrô a gente desaparece num lugar e brota no outro sem viver o trajeto. Então, como é que nós vamos resolver isso? Eu não sei, mas é um assunto de reflexão à questão dos deslocamentos. O segundo tema é qualidade ambiental e sanitária do bairro, com todos aqueles sub-temas, água, saúde, materiais, resíduos, riscos naturais e etc. E com indicadores, água, drenagem, efluentes, energia, energias locais, todos eles passíveis também de serem amplificados com o uso de tecnologia. E o terceiro tema é integração na vida social e fortalecimento das dinâmicas econômicas. Então, aí a gente tem as economias, as funções, os ambientes, atratividade, inserção, formação, etc. E à direita, alguns exemplos de indicadores que, como eu falei, já fazem parte do processo de avaliação e certificação. E, evidentemente, isso não esgota, isso é só a base, pode e deve fazer o melhor possível. O melhor possível é o melhor dentro do contexto do projeto. Então, o ACO HQ serve como base. Nós vamos ficar no mínimo? Não, nós vamos fazer o máximo, talvez. Nós vamos fazer o quê? O melhor, o ótimo, que tem que estar acima do mínimo, lógico. Esse aqui foi uma intervenção certificada entre os trilhos da FEPASA e a marginal do Tietê, ali na Barra Funda, com a proposta de requalificação da região. São edifícios residenciais e alguns comerciais, escritórios, etc., que se inserem no tecido urbano existente. Mas, um ponto muito interessante desse projeto, que foi... É esse jardim central, 50 quilômetros quadrados. O microfone falou. Parou? Parou. Dá para ouvir se eu falar sim ou não? Não, tem gravação. Então, vou falar sim. Tem gravação. Alô? Muito bom. Então, esse jardim central, com 50 mil metros, aberto ao público, com pisos e vias drenantes, com vegetação de baixo impacto, com iluminação pública por meio de LEDs, com conceitos de traffic calming, a largura das ruas, a disposição, o layout, para que haja uma região de paz e de convívio aí dentro, aberta ao público. Então, isso não faz parte dos condomínios fechados, que são os prédios. Que aí fecha mesmo por questões de segurança, etc. E tem várias outras soluções que foram adotadas nesse projeto. E um outro projeto que foi... Na verdade, acabou sendo pego pela crise. A Vila dos Atletas foi certificado nas fases de pré-projeto, projeto e execução, como bairro e mais os 31 edifícios. Aí a certificação do edifício sustentável. Depois, o Comitê Olímpico ocupou com os atletas, fez uma série de estragos, teve reclamações da delegação australiana e outras. O pessoal até ficou preocupado, mas a Vasolini certificou isso. Sim, certificou antes de entregar para o Comitê Olímpico. E quando eles arrumarem e devolverem para pôr à venda de novo para os futuros moradores, nós vamos certificar de novo. Esse processo de pôr à venda de novo, que está um tanto quanto devagar por causa da crise. Mas o interessante foram algumas soluções adotadas. Então, a gente tem ali, desde aproveitamento de águas cinzas, fotovoltaicos, monitoramento da qualidade do ar. Está aí uma oportunidade de smartness, para colocar. E vários outros. Mão de obra local. Foi utilizado mão de obra local. E a mão de obra local tem dois elementos interessantes. É o uso no processo de construção e o uso depois na operação. Quer dizer, quem que vai cuidar dos jardins, quem que vai cuidar da conservação, quem que vai cuidar da própria gestão predial em si. Ali à direita tem mais diversas outras soluções. Vocês podem ver depois com calma. Vidros eficientes, telhados verdes, elevadores. Ali está próximo ao BRT. Aí tem aquela questão, você vai rápido para outro lugar, passando por vários outros. Mas, enfim, isso é um outro problema que a gente precisa pensar também. Então, o que eu quero dizer, em suma, é que existem elementos que permitem uma avaliação da sustentabilidade do planejamento urbano como base, para ir daí para melhor. E que já trazem no seu bojo mesmo elementos para inclusão de tecnologia, para trazer para uma inteligência. E aí um outro aspecto super interessante, que volta de novo à questão do planejamento, é que para funcionar de maneira inteligente e para que a gente possa ter qualidade de vida, é preciso planejar como vai ser e como fazer antes. Então, eu realço a importância disto, considero inclusive a fase inicial de pensar como vai ser, pensar antes até de começar a arriscar o lápis ou pegar o mouse ali no CAD CAM, ou nos outros processos, no BIM, enfim, nos vários processos de projeto, pensar antes, para já sair desenhando de uma maneira mais sustentável e mais inteligente. Obrigado. Parabéns, professor. Bom, temos alguma pergunta? Acredito que é com o avançar do horário. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão também, enfim, depois, acredito que pode passar para a organização, estamos à disposição. mas, enfim, queria agradecer as palavras do professor Joaquim, do professor Martins e nos colocar à disposição. Obrigado. Aplausos